A receita de hoje é bolinho de chuva. Acho que dá até pra falar que quem não comeu bolinho de chuva quando era criança, não teve infância. É uma receita super simples, que fica perfeita pra aquele café da tarde. Então, já vamos começar. Deixa o like aqui pra mim e vamos lá! Então vamos começar a fazer esse bolinho de chuva, que é super, super, super fácil. Eu vou colocar aqui, começar com os secos. Colocar aqui a farinha de trigo. A maisena. O famoso amido de milho. O açúcar. E o fermento. Daí eu vou fazer do jeitinho que a avó da gente, mãe da gente fazia antigamente, que é... Com o garfo. Naquela época não tinha fuê, né? Mas mexiam com o garfo. Daí agora eu vou colocar aqui no meio. Um ovo. E o leite. Leite eu vou colocar... Quase tudo. Às vezes não... Às vezes que não precisa, tudo. Eu uso ingredientes. Estão todos ali na descrição. Todas as medidas em peso. Eu acho bem mais simples pra você acertar. A massa, eu gosto de deixar essa massa um pouquinho mais firme. Ela não fica tão mole como massa de bolo. Porque fica mais fácil depois de modelar com a colher lá pra fritar. Assim, ó. Às vezes a quantidade do leite muda um pouquinho pela farinha que a gente tá usando. Daí você vai sentir... Aqui na consistência da massa. E a massa em si tá pronta. Agora, botar pra fritar. Uma coisa, quando você começar a fazer a massa, você já pode ligar... Porque você viu que aqui é super rápido. Então daí você já liga... A hora que você começou aqui, você já liga o óleo pra esquentar. Mais uma vezinha pra você ver, ó. Como que ela desce. Uma massinha um pouco grossa. Agora vamos lá fritar. Aqui, o bolinho de chuva, a gente presta mais atenção no óleo mesmo, tá? Porque ele não pode nem tá frio, né? Tá com baixa temperatura e nem muito quente. Porque se tiver muito quente, vai fritar por fora e dentro vai ficar cru. E muito baixo, ele vai começar a encharcar. Então daí pra fazer um teste, eu boto um pouquinho da massa pra fritar, pra ver como que... Se já tá bom. É aqui, ó. A massa já sobe rapidinho. Então o óleo já tá quente e o suficiente. Daí, pra jogar a massa. Existem duas maneiras. Existe a maneira como a vó da gente fazia, que era com o dedão. Chega bem perto do óleo. E joga. Vou fazer mais uma pra você ver. Essa você... Só tem que cuidar, né? Pra não se queimar. Mas é... Um jeito raiz de fazer. Ou... Um jeito mais seguro, né? Mas... Não vou dizer que é Nutella, né? Mas é mais seguro. Você pega duas colheres, uma... Ajuda a jogar o golinho. Daí você pode ver que a massinha... Ela gira sozinha ali. Ela começa a girar sozinha. E agora vai. O dedão acho que não fica tanto pelas pontinhas, sabe? Meio doida. Daí aqui... O bolinho ele vai girando sozinha e a gente só vai acompanhando aqui. Morenou. A gente tira e coloca num... Num pratinho aqui. Já deixa do lado um prato com... Papel toalha. Pra puxar um pouquinho da gordura. Mas... Ele não costuma puxar muita gordura, não. E esses aí que já tá... Já tá bom. Pode ver que ele nem... Nem sai gordura dele, praticamente. Agora eu vou terminar de fritar todos eles e já te mostro. Já fritei todos. Agora vou fazer a misturinha de açúcar com canela pra passar neles. Aqui não tem muita medida, não. Eu vou colocar... Duas colheres de açúcar. E canela, assim, o suficiente. O quanto você goste. Tem gente que gosta muito, gosta pouco, né? Aí se vai precisando eu faço mais. Eu não gosto de fazer muito. E acaba sobrando um montão. Eu acho que assim, fazendo dessa forma aqui, jogando tudo, o açúcar pega melhor no bolinho. E agora eu vou colocar numa... Vou arrumar ele bem bonitinho. Pra você ver como que ele fica no final. Aqui, ele ficou prontinho. Vou pegar um aqui pra... Ó, que fofinho. Uma massinha super fofinha. Passado no açúcar de canela. Difícil, hein? De resistir. Macio. Perfeitinho. Eu deixei alguns sem passar no açúcar com canela. E pra dar uma dica, assim, né? Uma possibilidade. Aqui eu tenho doce de leite. Da lata mesmo, que lata de leite condensado que eu cozinhei. Eu tiro da lata. Mexo bem ele. Ele fica bem cremoso. Dá aí pra passar. Porque passar no açúcar e depois doce de leite vai ser demais. Vai ser muito açúcar. A massa em si, ela é bem neutra. Você vai ver na receita que vai bem pouco açúcar. Por isso. Porque depois ou você vai passar no açúcar, né? Então, eu já faço uma massa um pouquinho mais leve. E aqui, pra passar, assim, no doce de leite. Fica bom também, hein? Bem bom. Eu espero que você goste dessa receita e faça ela em casa, como a avó da gente, a mãe da gente fazia. Fica na memória e depois a gente sempre lembra. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, será que essa receita vai pro seu caderninho? Na minha, ela tá, ó, há muito tempo. Agora, eu só quero te lembrar, mais uma vez, de prestar atenção na temperatura do óleo. Que é a única parte, realmente, mais difícil de toda receita. É, de você prestar atenção pra que ele não esteja nem muito quente e nem frio. Mesmo que você tenha que tirar, de vez em quando, a panela de cima do fogo, né? Tira, volta, pra a temperatura permanecer a mesma. E eu espero que você goste e faça aí na sua casa. Te vejo na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto